Cora fechada! De quem é mais provável de pegar o mesmo menino da mansão? Tami. É você. Não, de pegar o mesmo menino não, porque eu sou comprometida. Ah, de cantar, de cantar. Voltou. Como assim pegar o mesmo menino? Você, tipo assim, um exemplo, a Amanda pegou uma pessoa e depois você vai lá e pega. É, Tami. Duvida, solta a larica sapada. Oxi. Dava pra você queira dividir, porque a gente divide várias coisas. E é a mesma coisa. Não, então ela e você, então. Não sou só eu. Porque você também vai pegar o de bote a pele. Não, mas é da mansão agora. Eu não tô pegando ninguém, não. Ainda, né? Chegou agora? Não tem ninguém ainda. Ela tá namorando. Não tem ninguém pra ela pegar. Calma, é ainda. Hora de chegar os outros. Quem é mais provável de ter filhos? Ai, já respondeu. Eu não. Quem é mais provável de ter filhos? Ai, ele é mais provável de ter filhos. Ela fica falando de família, de crescer. É, isso é problema. Você vai ter um moreninho com o... Eita porra. Com o Pietro. Você falou que ele queria um bote com o... Gente, não acredito. Eu nunca falei que ele queria ter filhos. Ele veste máscara. Ele veste, veste, veste. Ela é uma safada. E quer ser mãe de família. Só que é mãe de família. Eu não quero ser mãe de família, não. Ela é uma safada. Eu já tenho dois cachorros que dá trabalho. É só porque ela tá... Uma irmã que vai... Sabe o que é? Sabe aquela música assim? Achei que eu tava apaixonada, mas foi tudo um ilusão. Então fica a dica. Foi amor de... Sua música dela. É a sua música. Quem é mais provável de namorar uma mulher? Amanda. Oxe, tudo é eu. Eu não. Não, Amanda. Mas Amanda, você pega mais mulher que todo mundo. Não, eu beijo mulher. Hoje pra mim beijar mulher, eu tenho que... A mulher tem que ceder. Hoje eu peguei você. Porque você também cedeu. Ah, então não. Pera aí, pera aí. Pera aí. Então você beijou, não. Beijou, não. Ai, não. Então se beijou, não. Então se beijou, não. Se você quer poder comigo, eu vou poder com você. Ela é ela mesmo. Então se beijou, não. Beijou, não. Beijou, não. É mais provável largar os amigos pra pegar alguém. Você não viu? Gente... Não, eu acho que não. N. N é mais provável de fazer isso. Fazer o quê? Abandonar a gente e ficar com macho. É a N. Amiga, desculpa. Não, amiga, é você mesmo. Vai dar a live aí, ela vai ter... Vai ser o pior deles. Ela agora. Tchau, gente. Tô indo ali. Pegar o melhor amigo. Quem é mais provável pegar o melhor amigo? Ah, não. Eu também não. Eu também não. Meus amigos é tudo viado. Meus amigos é tudo feio. Ah, e os boys que nós pegamos também não é muito bonito, não. Quem é mais provável de pegar quatro homens uma noite? Nunca. Tô nem me ver. Tô me ouvindo. Nunca, 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 nunca. Não, eu nunca peguei mais de três. Eu nunca peguei mais de três. Eu nunca peguei mais de um menino. Nem carnaval, filha. Nem carnaval. Nem carnaval. Todo mundo sabe que sou barraqueira. Ou ele, né? Mas a minha briga foi por causa de outra coisa. Ele me apanha. Ele me apanha. Eu bato. Eu rebento também. Eu não tenho tamanho não é. Gente, olha a minha cara de quem fica arrumando briga. De outras pessoas aí, né? É porque geralmente eu sou rapariga assim de... Não vou nem falar. Quem é mais provável? O Barone tá com a câmera na tua cara. Barone, só espera um momento até pra... Quem é mais provável raspar a cabeça? Quem será? Meu Deus, não faço ideia. Oh, meu Deus. Quem será? Quem é mais provável de levar alguém na banheira e dar a mão seu? Tami. Sou eu mesmo. A Suelen já tava lá na banheira hoje. Se Suelen tivesse aqui, Suelen era mais provável. A Suelen já foi na banheira. O MK foi o primeiro aí na banheira. Porque ele falou que ele foi sozinho na banheira. Quem vai falar eu traí? Amanda. Traí? Não. Eu também acho. Não, já porque eu sou apaixonada, velho. Ela tava falando agora que não tinha ninguém. Enfim, é hipocrisia. Olha, ela é apaixonada por vários. A Amanda toda semana tá apaixonada por um diferente. Mentira. Eu tô há um mês com a mesma pessoa. Aí eu falei pra você. Eu tô há um mês com a mesma pessoa. Aí eu falei que você tinha um boy e ela falou que não tinha. A mentirosa. Ó, e é do jeito que nós falamos no vídeo do Barone que eu gosto. Morelinha. Eu sei o que é. Aí eu falei que você tinha um boy e você falou que não tinha. Eu tenho, mas não é assumido. É, é emocionada, entendeu? O boy fala assim, amor, ela tá com Deus, tô apaixonada. Mentira. É mentira. Eu não juro. É mentira. É mentira. Quando dá um chá de comer, acabou, velho. Não, quando eu dou um chá, porque ele ia falar não. Mas a Amanda chorou, viu? Ele ia falar não. A Amanda chorou, viu? Ele ia falar não. Ele ia falar não. A Amanda chorou, viu? Ele ia ficar dentro de ouvir aí. E aí, a gente acabou tendo uma discussão e eu fiquei muito magoada. Dani, você não usa isso contra mim, cara. Mentira. Mentira. Não é, não. O que que tem a eu gostar? Faz dois anos que eu não gosto de alguém. E eu gostei dessa pessoa, gente. O amor de paz. Porém. Enfim. Sabe qual não tem isso? Neda. Neda. A gente não é apaixonada. Mas foi tudo, Manu. Olha, deixa pra vocês. Foi amor de paz. Hoje pode ficar tudo bem. Não é só disso, não. Porque olha aqui, ó. Não é por causa disso. Nossa, o que rolou? É por causa da pessoa. Ouve um equívoco. Ouve. A minha cara fechada. Acabou de estourar um set. É, despedido. Eu ia cantar mais. Ele é lindo. Ele é lindo. Quem é mais provável na morada? Ele é lindo. Ele é lindo. Ele tá encaminhada pra casar, Jane. Quem é mais provável na morada esse ano? Eu. Eu. Eu acho que eu tô mais... Não. É mais fácil o namorado que a pessoa... Com o Piedro? Eu não sei quem é, mas eu acho que é a Amanda. Qual que é? Acho que nós dois. Porque as duas pessoas... Ela tá gamada. O Piedro tá solteiro. Olha! Tá solteiro, mas não tá disponível. Tá solteiro? Vi. É! Aêêêêêêêêêêêê. Se eu jogar. Você vai ficar afim. A música dela. Sorteiro Não éً Kindagama. Ainda não em mim. Filho, eu tô triste agora. Beijar triplo! Quem é mais provável, beijar triplo. Eu só tenho uma boca, me respeito. Tenho uma boca, mas tenho várias línguas. Eu tô triste agora. O certo é te ter uma boca, mas falo várias línguas. Tô triste, Ana. Por que ela pensou no boy? Passa na mala porque ele não quer. Ai, Amanda, fala de fogo nesse filme. Porque ele não quer. Não, ele quer, mas é que tá foda a situação. Quem é mais provável de fazer... Aquele bicho ali ia ganhar na mega-sena com uma mulher dessa aí. Ai, falou errado. Tá vendo o termo? Deixa aqui. Eita. Quem é mais provável de fazer merda no cabelo? Eu. Só esse ano eu já fiz franja. Eu já piquei meu cabelo de rosa. Eu já raspei do lado. Eu já coloquei aqui. Eu já tirei. Para, gente. Barone. Eu não quero mochicha, eu só quero dinheiro. Ai, vou achar que é uma coisa. Não é o Lemos, não. Ixi! Ele tá falando da parte do Lemos. O Lemos é de outra pessoa. Tá na parte do Lemos. É, sim. O Léozinho. Eu acho que não. Eu não vi o clipe. Ela tá jogando tudo na roda, boy. É chato. Não, é porque ele canta a parte de uma música até explicar pros outros que o Sindicato vai tomar. Ele tá pegando o Lemos. Tá louca? Sim, mas pro lado bateu o carro. Então o que tá pegando o Lemos? E aí, Sueli? Fala o nome, então, agora Fala o nome verdadeiro Fala o nome Matheus Pronto, Matheus O que, Matheus? O boy dela Mete, mete, mete Mete de Não é meu pai, ele é meu amigo, gente Ficar com o de menor, eu Eu não, é o de menor De menor é a pessoa pequena, nova A Tati Essa é a minha época, ele pega Monsilão já passou Eu nunca peguei homem mais velho Eu nunca peguei homem mais novo Você é doido, eu gosto de Eu gosto de aprender, não de dar aula Eu gosto de dar aula Uau, o nosso que rolou aqui O menor é R Eu gosto de dar aula, que eu já aprendi já Eu tenho que ensinar Quem é mais pro lado, eu namorar Namorar a três Eu vou fazer o que? Pros outros caras achando que eu tô pegando outra pessoa? Eu não tô conseguindo nenhum Imagina, ó, aqui Vocês me queimam, mano Caralho Já vou até avisar que eu não tô falando nada Ainda bem que eu sou de Recife Não tem nada pra explanar Ô coisa, tá bom, é direito de imagem ou é o direito do nome dele? Não, direito de nada É porque vocês estão me explanando E eu sou amiga dele, a gente não coisa A Amanda já tá chorando Ela tá com cara de triste Ela não sabe brincar Aí a Su tá brava achando que é eu que tô falando as coisas Você sabe que você é a primeira eliminada já, né? Tem muita ramelada no vídeo só, mano Quem deu a ramelada foi ela dessa vez Ela já tá no paredão aqui Tá no paredão no outro vídeo, agora nesse Gente, por favor, não me tirem na casa Voltei muito pra eu ficar Porque eu sou uma menina boazinha Eu mereço ficar na casa É, causando discórdia com todo mundo brigando com a MC Porque eu não faço mal a ninguém Isso aqui é movimento na casa, minha filha Ninguém gosta de jeito parada, não É museu que fica parada em museu É aí, eu tô coisando aqui Já tô querendo me tirar Porque eu quero também o direito aqui Porque você também é exagerada É muito boca aberta Ela que falou, você pode assistir de novo aí Que quem falou é ela Aqui, ó, foi ela Que emocionada Quem é emocionada, você tá larica Tô ouvindo, amiga Você Eu nunca furei seu olho, sua safada Eu não furei, amiga, não Gente, é só quem é mais provável, né? Eu acho que a Amanda é mais que eu Eu não sou, viado Eu não pego o bode de amiga, não Então não é nenhuma Porque eu também não pego de amiga, não Eu só pego a bode de amiga Eu não pego o bode de amiga, não, juro Ó, a bode de amiga é minha Pra mim é mulher E eu pego a mulher E ela pega a mulher pra amiga Ele fica com a presidência Quem é mais provável de doida, né? Ela pega mais mulher que doida Eu acho que deu por hoje, né? Temos 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 Temos